só salvei merosada, viemos aqui hoje gravar o Voyagezão Tour do amigo meu mano, o Voyagezinho tá no mel, ele tá turbinando ele, já montou vou mostrar pra vocês, pedir pra explicar melhor, porque eu não entendo muito de motor pra vocês gostar, deixa o likezão aí, inscreve no canal, nós vamos botar aí pra funcionar aqui agora e daquele rolezão malado, demorou? acompanha aí então Matheus, fala aí pra nós, o que que tem no Voyagezão? fala aí pra vocês verem primeiramente, né? apresentado aí na interna mesmo, interna simples volantão com quatro bolas, só pra jornal nesse volante, vamos ver esse dia é clássico, né velho? não tem jeito FTzona malada aí ó, foi o Tec vamos ver o que que tem no motor, o que que você mexeu, o que que precisou de fazer aí pra você tava falando comigo que ele era carburado, né? mano, a gente ia montar de carburado, não dava acerto de jeito nenhum né? aí eu tinha a FuelTech do Golzinho guardada aí como eu vou montar um projetinho nele mais cabuloso, né? aí eu peguei a injeção toda, o coletor, a turbina, né? vou colocar tudo novo no Gol e o que sobrou eu coloquei aqui no Voyagezão igual eu falei pra vocês, ele tem, na verdade eu falei no Instagram, né? o Matheus, ele tem o Voyagezão o Voyagezão tem um Gol Tube, que ele tá pintando o cofre do motor, tá fazendo um projetinho muito da hora nele tem estradinha aqui também, ó estradinha do corre agora ela era baixa, levantou ela tem uma motoca também, gosta de acelerar, o menino gosta de velocidade tem uma F800 então assim, o que que ele tá fazendo? ele tá desmontando o Gol, pegando as peças que ele vai trocar lá e jogando no Voyagezão o que sobrou, o que sobrou, turbina aí, coletor turbina e cromadas aí, que doideira eu coloquei tudo aí, né? só que assim, eu coloquei só pra funcionar ainda não dei um acabamento a única coisa que eu fiz, refiz o chicote lá malhazinha náutica, bacaninha e pus pra funcionar, tá? o básico, motor não é forjado, caixa não é forjado, tudo é original é rapaziada, eu tava falando que ele montou esse carro aqui só com meio que os restos do Gol, né? o que ele falou assim, ó, eu não vou usar mais a turbina, vou colocar uma maior vai colocar uma nova, né? ele vai colocar uma nova a pegada dela é muito boa essa daí, eu só quero trocar pra uma nova, né? ele vai colocar tudo novo no Gol ele pegou esse carro aqui pra usar as peças que ele não ia usar mais no Gol e aí ele falou comigo que Dona Maria vai no Voyagezão no encontro e o Golzinho ele vai, né? e o Golzinho tava vindo pesado, viu rapaziada? motor e caixa forjado, o carro é muito forte eu já andei nele, disse ele que vai ficar muito mais brabo, fi tá colocando uma FuelTechzinha melhorzinha você tá doido eu não entendo muito não, mas se ele tá mais forte do que tá, mano pode ter certeza que o carro vai ficar brabo, viu? vou colocar a bateria nele aqui agora, rapaziada o carro tava parado aqui já tem um tempo e vamos ver se liga será que liga? claro, tem que ir cá, né? vamos ver então vamos ver então fazendo um enxerto aqui já pegou, meu filho o barulho de mototurbo é muito bonito, mano tem base, velho escapizão direto é muito duro vamos botar aí pra andar agora vai acompanhando aí vai esquentada nele aqui pra nós botar em plantar mano, barulho de mototurbo é muito bonito, velho tem base bora lá dar um rolê então já veio a FuelTechzona aqui cabulosa tem bola mesmo, hein você tá doido? dê a tatuagem, garoto Jesus Cristo, que perigo o barulho da válvula abrir não é o melhor do Brasil, né? tem boca não é gostoso demais, velho você tá doido vamos voltar aqui a FuelTechzona aqui mano, a sensação do carro turbo é diferenciado, velho diferenciado o jetão que é original tem o turbinho dele lá já é muito gostoso o carro mexido então é outra coisa, né, mano? vocês viram o tranco, velho o tanto que o carro puxa cabuloso, velho o carro é liso aqui, ó você tá doido e ele tá com quantos quilos de pressão? tá dando 0,8 0,8 chega muito rápido o carro da frente é, não tem gente acelerar é, isso aqui é só pra dar uma brincada é, isso aqui é pra rodar até no dia a dia se quiser, né, Zé? ah, você tá um tiquinha a mais é, se o cara tiver que ir sobrando e o outro golzinho vem pesado também quando ele sair vocês vão ver eu vou filmar pra vocês mas olha aqui pra vocês verem 800 gramas de pressão de pura felicidade já, mano tem... ah, cara, como é que fica o menor fica feliz pode estar andando de turbão gente do céu não tem planeta na frente não que nós estamos acelerados gravindo, bolados e aqui, cortei as bolas é, tá que tá ruim, não é? é, e só cortou as bolas, rapaziada ele não preparou a suspensão, não eu olhei o Jetta aqui, ó nessa garagem acho que tem um lavar jato ali o mundo tava lavando gente boa pra caramba cara, cheguei lá da minha casa o cara não tem coragem de me visitar é, eu comprei o Jetta já tem uns 4 meses já foi ano passado, pô ou seja, tem mais de 4 meses o cara nem vê é, que correria antigamente tava ralando a empresa já é? nossa mas ele tava falando aqui ele só cortou as mãos, rapaziada o carro nunca pulou não, velho pra vocês verem até no vídeo dá pra ver não tá pulando não olha assim, tranquilo parece que o pneu tá pegando, não tá? desse lado eu cortei mais do que o outro lado ué, pô, o quê? tá pegando de rio meio de cálculo mesmo é, tem passo você tá ligado em engenharia nossa, que hora o menor fica duro sedado, ele gostou demais e o cheirinho de álcool melhor ainda, né? cheirinho de alegria cheirinho de sucesso um pouquinho pega menos aí sim, viu? uma ruca, top demais eu montei tudo em casa as rodas, suspensão, o motor, tudo aí você pensa, você é mecânico? não, mexe com o computador tem que nada a ver a única coisa que talvez seria uma coisa que ele entende é isso aqui, né? só você mexer essa bosta e o resto é puçando é, mano, é muito legal a sensação de um carro em tubo dá, viu, Zedu? quanto será que gasta montar um kitzinho assim, Zedu? ah, velho eu tinha e sabia às vezes, né? ah, uns 4 pontos, 5 pontos dá pra você ver não fica tão caro, né, velho? muito, né? a válvula dele gritava demais é, duuuh é abuloso muito tem não é isso aí quadrado nunca investiria, né? o cara só quer saber de andar mas o mais, o carro é, ó suave, suave tem até um pipoco aí sim muito doido, mano rolézinho top demais com a gira chegamos aqui da voltinha só pra mostrar o que é isso tá querendo baixar mais um tapinha mas aí tem que preparar, né, mano só vai ficar pulando muito tá só com as mãos cortadas mas, mano, o carro não vale não dá nada pinte cara aí sim, pivete top demais, mano olha o turinho tá no maior, viu, filho pena, é? é isso aí, então, né, Zé? que salvinho tamo junto aí galera que gostar, mano tá aí o podrinho gostar de carro turbo gostar de carro baixo, mano gostar de quadrada pesão turbo inscreve aí que em breve nós estamos filmando o golzinho, né, não, Zé? o golzinho tá nas pistas, hein? o golzinho vocês vão ver o que que... nossa senhora o golzinho é sinistro, viu, rapaziada? mas tamo junto não esqueça de deixar o like aí inscreve no canal que vai ter mais, hein?